Música Você não vai se casar com meu pai e muito menos vai ficar com meu noivo Música Você vai me matar pra impedir ou o que? Se for necessário eu vou Faz isso, faz isso que tá esperando Que? Acha que eu não seria capaz? É claro que eu te acho capaz, Doris, mas eu não tenho medo Sua vida corre perigo se ficar me provocando O que você quer dizer com isso? Que se eu não te provocar, você não é capaz de atirar? Pobre infeliz Eu vou me casar com o seu pai quando me der na telha E o seu noivo? Mesmo que eu deixe ele livre e me divorcie dele Já está nas minhas mãos, então basta eu estalar os dedos E ele nunca vai se casar com você Me solta! Maldita feira! Fala selvagem, era assim que todos me chamavam Anda, vai embora daqui Eu não vou a lugar nenhum Sai daqui Eu não vou a lugar nenhum e devolve a minha arma Devolve Mandem o segurança aqui imediatamente Liga pra quem quiser, eu não vou sair daqui Sai da minha sala Eu não saio daqui Me solta Me solta, me solta Seu cretino Eu vou soltar quando prometer sair civilizadamente Eu vou embora Mas se agora eu não conseguir nada Eu juro que eu vou conseguir em outro momento Não se esqueça, Mendonça Me devolve a minha arma agora Não vou devolver Leve ela daqui, Antônio, por favor Sai daqui, Doris E não volta nunca mais O que vai fazer? A situação com essa garota está insustentável Não Ela só queria me assustar, Raiza Não ia me matar, pelo amor de Deus Ah, mas eu não tenho tanta certeza Ela é uma inimiga E os inimigos sempre são perigosos Você tem que tomar providências Eu vou tomar Eu vou tomar a única medida Vai enfurecer ela Mas o que aconteceu me deixou muito preocupada Ela teve sorte porque conseguiu tomar a minha arma Mas na segunda vez eu não vou falhar Aquela infeliz ficou com a minha arma Mas se ela quiser usá-la contra mim Vai perder tempo Eu sou a filha do governador E contra mim ela não vai poder fazer nada Doris, você está perdendo a razão Estou Ai, não pensa no escândalo No que pode te acontecer com uma agressão tão grave Não vai acontecer nada comigo Mas agora ela sabe como agir em relação a mim Não acredito que ela vá se meter na boca do louco Ai, eu não quero nem ouvir o que seu pai vai dizer quando souber Além do mais, com certeza, ela vai contar Pois é exatamente isso que eu quero Que essa selvagem faça fofoca Pra ele perceber logo como vai ser Se ele continuar se envolvendo com ela